O mês de junho tá chegando ao fim, já deixando saudade, mas ainda dá tempo de aproveitar muita coisa, inclusive conhecer um trio que vem fazendo a festa por onde passa. Os Vlades estão por toda parte do Corredor Cultural. Um pai músico que apostou em trazer os filhos para dentro da cena artística, montou o trio formado por ele, Valentim e Heitor. Agenda cheia durante esse mês de junho. Esses meninos nasceram vendo a gente tocar, vendo a gente recitar. Agora é levar os meus filhos, então isso aqui não tem preço. É você ver que o nosso trabalho, que o que a gente acredita, essa música que a gente leva, essa é a música que é alimento, que é conforto, que é uma fortaleza, que é a esperança, que é o pão de cada dia de nós todos. O trio canta, recita, toca a arte em total sintonia. Inspiração por aqui não falta. Os meninos buscam referências no que o Nordeste tem de melhor. O repertório que a gente mais toca é de Luiz Gonzaga. E o que eu recito é de Antônio Francisco e Brólio Bessa. Cada um ao seu modo. O desafio é levar a emoção por onde passam. Quem já passou pelo sertão e o sol rachado, a catinga gordo e cinza, devia não ter parado, breve com a Ilana Verde e do Juazeiro Popado. O que eu quero é ver é meditar, todo dia o dia inteiro, fazendo o vento em escada do luar ao cadieiro, para ver o rosto de Deus por detrás do nevoeiro. O trio foi criado em 2022. De lá para cá já foram mais de 500 apresentações. E o mundo pode esperar mais desse grupo. Afinal, os meninos querem levar a arte cada vez mais longe. E para quem vai acompanhar a última semana do Mossoró Cidade Junina, tem programação acontecendo. E você vai poder ver de perto os Vlades, hoje à noite, no Espaço Cidadela. Hoje nós vamos estar aqui no palco com os mirins, os poetas mirins, né? E a gente toca sempre no Cidadela, aqui na entrada do Cidadela. A gente agradece a todas as pessoas que param, as crianças que quando vêem os meninos tocando, tem aquela conexão de querer também tocar o instrumento. Além dos Vlades, acompanha a programação para esta quinta-feira. No Polo Estação das Artes, a partir das sete da noite, João Modão, a banda Seu Desejo e o cantor Luan Santana e ainda Mari Fernandes sobem ao palco. Às nove horas da noite tem chuva de bala no país de Mossoró. E lá no Polo Antônio Francisco, a partir das seis da noite, tem recital de poesia, por motivos diversos, com o próprio Antônio Francisco, seguido de apresentação de João Carlos Show, a partir das oito da noite. Já no Polo Cidadela, no palco dois, a partir das nove e meia da noite, as apresentações começam com os shows de Manu Souza e Deusa Nordestina do Forró. No palco um, a festa começa a partir das onze e meia da noite, com o show de Dejaílson Matias, seguido de apresentação de Israel Ribeiro. E no Polo Circo do Forró, a partir das sete da noite, na Praça de Convivência, tem Fernando Rezo.